Em setembro Em setembro eu te vejo melhor Ai diz-me, 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 diz-me Em setembro se me dá-se o teu amor Que é o meu carinho com ternura, ter a reia Pois que o ano tem sempre 12 mesas E há um pra quem finge esta canção Não é março, nem febreiro, nem abril das águas mil É setembro que é o mestre da ilusão Se me perdeste um beijo ardentemente Em abril ou dezembro fugirei Mas do amor verás que é facilmente Em setembro eu te vejo melhor Ai diz-me, 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 diz-me Em setembro se me dá-se o teu amor Que é o meu carinho com ternura, ter a reia Pois que o ano tem sempre 12 mesas E há um pra quem finge esta canção Não é março, nem febreiro, nem abril das águas mil É setembro que é o mestre da ilusão Ai vida minha, meu coração Não é março, nem se ar fibre Obrigado.